Olá, meus amados alunos da turminha do primeiro ano. Hoje, a Tia Priscila trouxe uma aulinha para vocês de geografia. Vamos estudar um pouco sobre o mapa do Brasil e suas regiões. Oi, amiguinhos! Vamos conhecer o mapa do Brasil e suas cinco regiões? Este é o mapa do Brasil. Vejam como ele é grande. Esta é a região norte. Esta é a região nordeste. Esta é a região sudeste. Esta é a região centro-oeste. E esta é a região sul. Vamos revisar? Mapa do Brasil. Região norte. Região nordeste. Região centro-oeste. Região sudeste. Região sul. Região nordeste. Região nordeste. Região nordeste. Região nordeste. Então, meus amores. E de atividade, vocês vão fazer com a mamãe em casa, desenhar o mapa do Brasil e escrever nele as cinco regiões. Certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouco com este vídeo sobre o mapa do Brasil e suas cinco regiões. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!